Nelma, eu estava vendo um vídeo seu antes de vir aqui e você falou, a gente vai começar lá atrás, vai começar quando você, se hoje você está desse lado aqui da aula, você já teve aí sentada e já estudou para concurso público e você falou a seguinte aspa, eu precisei fazer concurso para sobreviver. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa aspa, como que você chegou nessa situação, ter que estudar para concurso para sobreviver? Então, eu não nasci em família avastada economicamente, eu nasci em família pobre, eu já sou nascida aqui no Distrito Federal e fui moradora da Ceilândia há muito tempo, então eu não nasci lá, nasci em Itaguatinga, mas desde os três anos que eu fui morar lá e era na Ceilândia de hoje, gente, é Ceilândia de lá de trás, lembrando que essa professora já tem 45 anos, então é outra fase de Ceilândia, né? E a gente passava algumas necessidades, nós nunca passamos necessidade de ficar sem alimento, mas era coisa muito escassa para a gente. Então, eu sempre pensei que eu tinha que sobreviver, né? Que eu tinha que produzir para mim. E eu sempre tive muitos sonhos. Mesmo nessa realidade, eu nunca aceitei aquilo para mim. Eu sempre quis um pouco mais, que hoje eu penso assim, é o normal das pessoas, mas para mim, naquela realidade, era muita coisa que eu queria. Então, o que eu queria? Eu queria casar, eu queria ter uma filha, queria ter uma casa boa para receber as pessoas, eu sempre gostei de gente em casa e queria fazer duas viagens por ano. Isso era criança. Viagem não era realidade para mim, nada disso, mas eu sempre tive essas vontades. E aí, para poder concretizar essas vontades e a sobrevivência inicial, a gente, em Brasília, ele faz o quê? O que você quer ser quando crescer? Aqui, para nós, é qual concurso você vai fazer quando crescer? É mais ou menos assim, né? E meu irmão, o segundo, eu sou de uma família com quatro irmãos, sendo três homens e eu, a caçula, a única menina, né? E o meu irmão, o segundo irmão, mais velho, ele fez concurso para a polícia. Inclusive, ele é professor também, o nome dele é Saulo, Saulo Fontana, alguém deve conhecer. Aí, é professor de penal. Você não gosta mais de penal que de constitucional, não, né, Carol? Não, eu gosto mais de constitucional. Quando veio um professor de penal, ela falou outra coisa. Ela falou outra coisa. A gente sempre concorda com o entrevistado. Claro, é, tá bom. Não, eu gosto dos dois. Gosto dos dois, realmente, hoje em dia, eu gosto dos dois. Então, assim, serviço público não era uma realidade na família. Então, começou com esse meu irmão, que fez concurso para a Secretaria de Educação à época e depois ele foi fazendo outros concursos e tal, mas o primeiro foi esse. Então, eu tive que decidir, Vitor, com 14 anos e agora? O que a gente faz no ensino médio? E, à época, tinha o curso de magistério para fazer. Vocês sabem o que é isso? O povo aí de casa sabe? É o ensino médio, que era um curso técnico. Então, o magistério era o que se chamava o antigo normal. Você está fazendo um curso técnico para ser professor. E aí, esse meu irmão que me deu a dica. Nelma, vai lá e faz esse ensino médio porque você vai sair com a profissão e você trabalha mais rápido. Então, ele me deu essa orientação. E já logo aceitei. Tinha que fazer uma prova de seleção. na Ceilândia era bem concorrido para passar. E aí, eu fiz, morrendo de medo, mas eu fiz, passei. Me lembro da posição. Fiquei em 13º. Aí, fiquei satisfeita e tal. Fiz o curso de magistério. E aí, no segundo ano do magistério, eu fiz meu primeiro concurso, que foi o concurso da Secretaria de Educação. E, assim, absolutamente desacreditada por todos, né? Porque eu era uma menina com 16 anos fazendo esse concurso, que ainda hoje é bastante concorrido, né? E, à época, também mais, porque quem tinha nível médio também podia fazer. E aí, eu falei, vou fazer aos 16. Eu fiz. Esse meu irmão me levou para fazer a prova. E eu me lembro que eu fui chorando para fazer a prova, porque eu estava morrendo de medo de reprovar. E aí, eu fui para casa. Pronto. Entregue a prova para o irmão. E ele vai corrigir as questões de matemática, não sei o quê. Ele colocava, isso aqui se acertou, isso aqui se errou. Só choro, choro. Bom, resultado. Eu passei nesse concurso. Surpreendentemente, foi uma bênção de Deus para mim. Porque eu passei há uns 16 anos. E aí, eu fui chamada para esse concurso, mas eu não tinha nem terminado o ensino médio, e só tinha 16 anos. Mas a gente podia pedir para ir para a última posição da fila. E aí, eu fui para a última posição. E, assim que eu completei 18 anos, assim, eu me lembro... Coisa de Deus também. A gente era convocado, Vitor, era com o jornal de domingo, que fazia as convocações, né? Nos classificados ali do jornal. E aí, me lembro de acordar com um rapaz passando na rua. Correi, ó. E aí, mãe, comprou o correio para mim. E ela comprou e estava lá o meu nome. Então, eu senti que era isso. Tinha convocação e eu comecei a trabalhar. Então, o meu primeiro serviço foi já no serviço público. Já foi concursada. O primeiro trabalho foi esse. Tinha a vocação? Tinha. Mas o primeiro de tudo foi necessidade de sobreviver. Mas você falou que chorou tanto aí na hora de fazer a prova, antes, durante, depois. E quando viu o seu nome? Como foi a sensação? Não, eu não chorei, não. Eu comemorei demais, né? Passei! Espalha para todo mundo a notícia. Põe no jornal, já está no jornal. Olha, eu tenho a impressão que, nessa época, só quem acreditou que pudesse ser possível foi esse o meu irmão. Eu acho que nem meu pai e minha mãe, não sei se será que sou tendo injusto, mas a impressão que eu tive é que nem eles vão acreditar. Só esse meu irmão. Vai lá e faz e tal. Eu fiz e deu certo. Tá bom, então. Tá aí. Um agradecimento ao meu irmão logo no começo. E aí